Olá, muito boa noite com imagens da ponte da passagem bastante movimentada agora. São 6 horas e 29 minutos, o link Espírito Santo está começando. A febre amarela já matou 40 pessoas aqui no estado, mas os especialistas acreditam que a partir de agora, os números da doença devem começar a cair e o ciclo da febre amarela deve acabar até o final do ano. No estúdio, a gente recebe o infectologista, professor e pesquisador da UFIS, Aloysio Falqueto. E nós vamos mostrar também. Com a confirmação de uma morte por febre amarela em Cariacica, moradores fazem uma nova corrida aos postos em busca da vacina. Polícia divulga imagens de roubos a coletivos e pede que a população ajude com denúncias. E os ônibus com o novo modelo de catraca começam a circular agora no link Espírito Santo. A CETURB começou a testar hoje um novo modelo de catraca nos ônibus de 11 linhas. Um dos objetivos é tentar diminuir os prejuízos com os passageiros que pulam a roleta. E esse é o tema da nossa enquete de hoje. Você acredita que as novas roletas vão impedir que pessoas usem o transporte coletivo sem pagar? Sim ou não? Quem ensina pra gente como é que você vota, como é que você participa aqui do nosso link é o Rodrigo Schreider, repórter do nosso portal R-Sim. Oi, Rodrigo. Boa noite pra você. Boa noite, Adriana. Boa noite pra você de casa. Pra participar da nossa enquete é muito simples. Basta acessar o site rsim.com.br ou mandar a sua opinião, o seu comentário pro nosso WhatsApp que é o 992525007 e comentar também pelas redes sociais usando a hashtag link S. Eu tô esperando o seu comentário, a sua pergunta aqui. Vai lá e manda pra gente a sua opinião, o que você acha, se vai funcionar, se não vai funcionar. Se você usou o ônibus hoje, já passou pela experiência, o que você achou? Pois é, e com esse novo modelo de catraca, a Ceturbe diz que é possível reduzir em mais de 80% o número de passageiros que pulam a roleta. Esse novo modelo, que você está vendo aí, já foi testado e recebeu melhorias. Em dezembro nós colocamos três ônibus com catraca, mas existia um diferencial. Apenas colocamos uma outra catraca em cima. Nessa nós fizemos um distanciamento, modificamos o posicionamento da canaleta e do vidro. Com esse distanciamento, a transposição, a passagem pela roleta fica mais fácil. Nas linhas em que a roleta foi testada, a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória, a Ceturbe, registrou uma queda no número de pessoas que insistem em pular a roleta. Isso reduziu em 90% o número de pessoas que pulam, que transpõem de forma indevida a catraca. Então, nossa expectativa é que as pessoas vão se adaptar ao sistema. De acordo com o levantamento da Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória, o prejuízo causado por usuários do sistema que pulam a roleta é de cerca de 100 mil reais por mês. E a nova catraca deve diminuir essa evasão. Além disso, a instalação do novo equipamento pretende trazer mais segurança aos usuários do transporte coletivo na Grande Vitória. Houve um fato ano passado que uma pessoa pulou a roleta, estava armada, a arma caiu no chão e atingiu as costas do motorista. A partir daí, a Secretaria de Segurança Pública, que se reúne mensalmente com o síndio rodoviário de Ceturbe, definiu que é necessário aumentar essa catraca também para trazer a segurança. E a população também pode ajudar a melhorar o equipamento, contribuindo com sugestões e reclamações. Vamos fazer 60 dias de teste ouvindo a sociedade. Se essa catraca for a melhor que se adaptou ao sistema, a tendência é de nós colocarmos em outros veículos. Bom, e hoje a Delegacia de Crimes contra o Transporte de Passageiros e Cargas divulgou imagens de roubos a ônibus para que a população ajude a identificar os suspeitos. O primeiro vídeo é de um assalto a um ônibus em Cidade Continental, na Serra. O caso foi no dia 14. O bandido armado rende o trocador e rouba todo o dinheiro do caixa. Em seguida, ele pula a roleta e rouba os passageiros. O segundo vídeo é de um assalto em Vila Velha, no mês passado. O homem de camisa vermelha e o de camisa verde entram no coletivo e seguem para a parte de trás do ônibus. As imagens não mostram a ação, mas os bandidos tiram uma faca da mochila e cometem o assalto. Pois é, o número da Polícia Civil para denúncias é 181 e lembrando que você não precisa se identificar. A seguir, moradores de Cariacica fazem nova corrida aos postos de saúde em busca da vacina contra a febre amarela. E uma entrevista sobre o ciclo da doença aqui no estado. Agora você vê imagens da Avenida Américo Boaz, próximo ao Shopping Vitória. São 6 horas e 34 minutos. Link Espírito Santo, ligado em você. Nós estamos de volta com o Link e hoje a gente quer saber se você acredita que as novas roletas vão impedir que as pessoas usem o transporte coletivo sem pagar. Vou aqui no Rodrigo para saber a primeira parcial da nossa enquete. E aí, Rodrigo? Rodrigo, Adriana, até agora 55% disseram sim e 45% disseram não, tá? Tá bem dividido. Tá bem dividido. Até o final do link a gente dá o resultado final da nossa enquete. Obrigada, Rodrigo. Bom, e a confirmação da morte de um morador de Cariacica por febre amarela provocou uma nova corrida aos postos de saúde no município. Alcides da Silva Pena, de 65 anos, era morador da área rural de Cariacica-Sede, na Grande Vitória, e não era vacinado contra a doença. Ele morreu no dia 13 de março com febre amarela silvestre. Mas a confirmação só foi divulgada na última segunda-feira pela Secretaria de Estado da Saúde. A morte do aposentado fez muita gente procurar a unidade de saúde da localidade em busca da vacina. Fiquei sabendo. Por isso que eu vim aqui hoje. Eu tinha até desistido. E aí resolveu vir hoje porque ficou preocupado com essa situação? Sim. Fiquei muito preocupado. Todo mundo fica, né? O Antônio estava esperando a procura pela vacina diminuir. Mas diante do primeiro caso de morte por febre amarela silvestre na Grande Vitória, ele decidiu não adiar mais. Foi muito grande. O pessoal estava dormindo aqui na fila. Então, eu estava esperando um pouco para se melhorasse um pouco. E agora está melhor para vacinar agora. Mesmo com a fila que se formou na frente do posto de saúde hoje cedo, foram disponibilizadas mil doses da vacina contra a febre amarela na unidade. De acordo com a Secretaria de Saúde, mais de 2 milhões e meio de pessoas já foram vacinadas contra a febre amarela aqui no Espírito Santo. Esse número representa mais de 70% da população capixaba. Aqui no município de Cariacica, cerca de 177 mil pessoas já foram vacinadas contra a doença. A dona Marli conseguiu se vacinar, mas contou que estava preocupada com o surto da doença aqui no estado. A gente se preocupa, né? Preocupa com amigos, parentes, né? Até a gente mesmo se não tomasse, a gente estava preocupada, sim. O Espírito Santo já notificou 348 casos suspeitos de febre amarela. 40 pessoas já morreram por causa da doença e outras 12 mortes ainda estão sob investigação. O seu Aldemir é morador de Cariacica, sede. Ele tinha acabado de tomar a vacina e respirava mais aliviado. Dá uma preocupação na gente, mas a gente fica pensando muito, mas depois que a gente vai e vacina, acabou o problema. Não acaba. Pois é, para atender a população, a Prefeitura de Cariacica está fazendo um mutirão de vacinação hoje, que vai até às 9 da noite. No Salão da Igreja São João Batista, em Cariacica, sede, e na Unidade de Saúde do bairro São Geraldo. Bom, e para os especialistas, até o final de 2017, o ciclo da febre amarela aqui no Estado deve acabar. Esse é o tema da nossa entrevista de hoje e eu converso agora com o infectologista e professor da UFIS, Aloysio Falquetto. Professor, boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Obrigada pela presença do senhor. Antes da gente falar do ciclo, já se sabe com certeza como é que o vírus chegou ao Estado, professor? A nossa hipótese mais aceita é de que tenha sido introduzido na altura de Montes Claros ou Teófilotone em Minas Gerais. Alguma pessoa não vacinada, desavisada, foi para a Amazônia, lá se infectou e retornando, entrou numa mata ou morando muito próximo da mata, introduziu o vírus em ambientes silvestres, então ela veio na forma de febre amarela silvestre por todo o vale do Rio Doce, entrando e chegando ao Espírito Santo. A gente sabe que teve uma grande mortandade de macacos na Mata Atlântica aqui no Estado e a gente pode afirmar que esses macacos morreram mesmo de febre amarela. É, a maioria absoluta. Um ou outro, naturalmente, poderia ser morte natural, mas a maioria absoluta morreram em consequência da febre amarela. Professor, o senhor acredita que a gente subestimou a doença? Quer dizer, era esperado que a febre amarela pudesse voltar dessa forma? É, todos esperavam que ela viesse na forma de febre amarela urbana, mas aconteceu o menos provável, que foi a introdução do vírus no ambiente silvestre e lá na Mata a força de transmissão é muito intensa, diferentemente do que acontece aqui na cidade, onde o vetor urbano, aqui o mosquito Aedes aegypti, é considerado um mau transmissor. Então, precisa uma população muito grande de mosquitos para poder concretizar um ciclo de transmissão urbana. Já na Mata é diferente? Na Mata é diferente. Se eu vou para a Mata, eu me exponho a qual risco? Isso. Existe uma população muito grande de mosquitos, transmissores eficientes e se a gente ficar dentro da Mata, por exemplo, em média a gente toma 25 picadas por hora pelos mosquitos silvestres. Por isso que a maioria dos casos aqui no estado são de municípios onde tem Mata e municípios vizinhos a Minas Gerais, né? É, exatamente. Principalmente a região com mais florestas, aí a região de montanha. Agora, professor, o fato da gente ter a febre amarela silvestre e não a febre amarela urbana é menos grave? Seria pior se a forma que tivesse chegado aqui fosse a urbana? Seria pior porque aí disseminaria o vírus numa concentração de população muito grande aqui, população urbana. Mas como nós falamos, é menos provável que o vírus se dissemine aqui pela ineficiência do vetor. Ele é um mau transmissor do vírus. Mesmo com esse caso que a gente viu em Cariacica, de um morador de Cariacica, que teve a morte confirmada por febre amarela, mesmo assim, o senhor acredita que a forma urbana não vai circular? Não vai circular. Principalmente agora que cerca de 70% da população já foi vacinada. Então dificilmente o vírus seria introduzido e circularia nesse momento. Antes, quando não havia pessoas vacinadas, então teria mais chance. Agora a chance é mínima dele circular aqui no ambiente urbano. Mas as pessoas, elas estão agindo corretamente, buscando a vacina? A gente viu ali uma nova corrida aos postos em Cariacica. É isso. A orientação continua a mesma. Principalmente as pessoas que vão para o campo, para a área rural, obrigatoriamente tem que se vacinar. Porque a transmissão continua ocorrendo na área rural. A força de transmissão ainda vai persistir por um a dois meses. Depois vai diminuir. Mas quem tiver plano de ir para o campo ainda nesses próximos meses, obrigatoriamente tem que se vacinar. O senhor acredita nisso, professor, que a partir de agora os casos devem começar a cair? As notificações devem começar a cair? Pelos estudos, pelo conhecimento adquirido até o momento, nós levantamos a hipótese de que vai declinar acentuadamente a transmissão. Os casos humanos vão se reduzir praticamente a zero. A partir de quando? A partir de agora, nos próximos dois meses, talvez vá a zero a transmissão humana. E até o final do ano, provavelmente, seja extinguido o ciclo silvestre de transmissão aqui na Mata Atlântica. E por que essa previsão até o final do ano da extinção do ciclo? Explica para a gente. É porque tem uma parte da biologia dos insetos que a gente não conhece bem, que nós vamos justamente estudar para saber se o vírus pode ser transmitido de uma geração para outra de mosquito através dos ovos. E isso, então, perpetuaria o ciclo, demoraria mais tempo para ele se extinguir. Talvez, nos próximos meses, a gente tenha essa resposta e possa afirmar com mais segurança essa hipótese. O senhor disse aí que os casos devem começar a cair. A gente tem pouco mais de 73% da população imunizada, 73,8%, se não me engano. É um número ideal ou ainda precisamos vacinar mais? Chegar pelo menos 80%? Não, isso não tem muita influência. O problema é que se esses 20 ou 30% da população não vacinada, se eles forem para o campo, estarão expostos. E aí corre o risco. Então, o problema todo são essas pessoas que vão para o campo, que têm contato com as matas. Esses têm que vacinar 100% deles. Então, esse é o problema principal. Os que ficam na cidade não têm maior preocupação para correr agora, para receber a vacina. Agora, a gente estava conversando anteriormente, nós tivemos aqui no estado aproximadamente 358 casos notificados, mas o senhor acredita que o número de pessoas que tiveram febre amarela seja muito maior? Sim, é muito maior, porque isso daí representa em torno de 20 a 30% dos casos. Só para ilustrar, 60% das pessoas que se infectam com o vírus da febre amarela não manifestam qualquer sinal, sintoma. Não tem febre, não tem nada. Então, se nós tivemos, por exemplo, 40 casos de morte, daí se deduz aproximadamente 400 pessoas foram infectadas. A mortalidade representa mais ou menos 10% das pessoas que foram infectadas. Professor, pela experiência do senhor como pesquisador, como quem está pesquisando o ciclo da febre amarela, o senhor acredita que a situação no Rio de Janeiro, agora a doença está chegando no Rio, pode ficar mais grave do que aqui no estado, do que foi aqui no Espírito Santo? É, existe uma grande preocupação, porque o Rio de Janeiro também tem muitas florestas, uma área ampla lá de florestas nas montanhas, tem uma população urbana muito maior e que frequenta a região de montanha, e se realmente confirmar, parece que já está se confirmando a mortandade de macacos lá, então ela vai se alastrar com a força toda, não só o Rio de Janeiro, mas também o litoral de São Paulo, a Mata Atlântica, vai ser toda varrida pela epizootia silvestre aí. Então é uma preocupação grande, porque as populações lá são muito maiores do que as do Espírito Santo. Bom, a gente tem a vacina, o Brasil produz a vacina, a vacina é válida por 10 anos, o ideal seria que a população brasileira fosse vacinada e imunizada antes, mas isso não aconteceu. A gente corre o risco da febre amarela voltar nos próximos anos, mesmo com a população vacinada? Não, em princípio não, mas qualquer área de mata, ela poderá, é uma área suscetível. Se aconteceu o que aconteceu agora, alguém introduziu o vírus, isso vai levar alguns anos, porque tem que recuperar a população de macacos, macacos suscetíveis, porque no momento os macacos ou morreram ou ficaram imunizados pelo vírus silvestre. Então não podem mais nos alertar que a doença está próxima. Exatamente, e não tem como o vírus circular novamente, assim, de imediato nos próximos anos, porque não tem mais macaco para infectar nas matas. Tem que esperar nascer uma nova população de macacos, aí poderia acontecer um novo surto daqui a uns anos. Professor Aloysio Falqueto, gostaria de agradecer ao senhor a presença do senhor aqui no link, eu acho que deu para a gente tirar todas as nossas dúvidas aí, e é o que a gente espera, né? Que nos próximos meses a gente veja a doença ir embora, os números caírem, a gente fica triste cada vez que a gente escuta falar em uma nova morte provocada pela febre amarela, né? Exatamente, e nós que agradecemos a oportunidade de trazer alguns conhecimentos para a população. Obrigada, professor, boa noite. Bom, a seguir a gente tem as notícias do interior. Agora você vê imagens da reta do aeroporto, são 6 horas e 49 minutos. Link Espírito Santo, ligado em você. Estamos de volta. Bom, e de Colatina vem um belo exemplo de solidariedade. Uma associação está ajudando as mulheres a enfrentar o câncer de mama. Há cinco anos, a Associação Amigas para o Bem Viver é referência em Colatina na luta contra o câncer de mama. Uma entidade sem fins lucrativos formada por voluntárias, que visa a conscientização individual sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer. Nós cuidamos dessa mulher de uma forma global. Nós cercamos essa mulher de todo o cuidado que ela precisa para passar da melhor maneira possível pelo tratamento do câncer. E sair vencedora, vitoriosa, que é o nosso maior objetivo. No ano passado, foi inaugurada a Casa Bem Viver. Aqui, mais de 200 mulheres recebem atendimento todos os meses. E além do apoio psicológico, jurídico, elas também participam de diversas oficinas. E recebem também perucas, próteses, mamárias, lenços e turbantes que são confeccionados aqui nesse mesmo ambiente. A Regiele frequenta o espaço há 10 meses, desde quando foi diagnosticada com câncer de mama aos 32 anos de idade. Ela participa da oficina de artesanato e aqui recebeu apoio para superar a doença. Saber que você não está sozinha num problema que tantas mulheres passam também foi muito importante para mim. E a conversa, o conselho, a amizade foi o ponto principal mesmo. Assim como a dona Rosa, mesmo após o fim da quimioterapia, ela sempre está presente. A ocupação no artesanato agora já é parte da rotina dela. Ah, é interação, é divertimento, alegria, além de a gente aprender alguma coisa, né? É muito bom estar com as meninas. O trabalho na Casa Bem Viver é feito por voluntárias que se dedicam à causa. Muitas delas já passaram pela doença e hoje ajudam aquelas que passam pela mesma situação. Mesmo após curadas, as mulheres retornam como voluntárias. Hoje mesmo, nós temos muitas mulheres aqui trabalhando conosco como voluntárias e mulheres que passaram aqui pela nossa casa. No primeiro atendimento, a paciente é recebida por uma voluntária da Casa Bem Viver, juntamente com uma mulher que já tenha passado pela doença. O objetivo é trazer esperança e conforto. A dona Maria Luzia tem 61 anos e recebeu o diagnóstico de câncer do pulmão recentemente. Ela está confiante. Toda ajuda é bem-vinda, né? Toda palavra que a pessoa leva a você, né? Então é um conforto, é um consolo para você, né? Mesmo que às vezes você fica meia para baixo. Mas graças a Deus. Eu em momento algum, eu me desesperei e estou firme na fé. É isso aí, tem que acreditar. Agora nós vamos para São Mateus, onde um padre da cidade foi nomeado bispo pelo Papa Francisco. O Papa Francisco nomeou na manhã desta quarta-feira o padre Edivalter Andrade como novo bispo da Diocese de Floriano, no Piauí. Ele é o segundo bispo, filho da Diocese de São Mateus, no norte do Espírito Santo. O primeiro foi Dom Ailton Menegussi, nomeado bispo da Diocese de Crateus, no Ceará, em 2013. Formado pelo Instituto de Filosofia e Teologia da Arquidiocese de Vitória, Padre Edivalter, de 54 anos, atualmente exerce o posto de Vigário-Geral da Diocese de São Mateus. Ele falou da alegria e responsabilidade em se tornar bispo. A gente recebe com alegria esta notícia e também com surpresa, gera esta notícia quando chega, gera na gente uma certa ansiedade, um certo medo, mas prevalece assim aquela confiança de que aquele que nos chamou, ele é fiel, né? E ele sabe das limitações nossas e é com a graça dele que a gente vai poder caminhar e seguir em frente nesta nova missão que está aparecendo aí, que está surgindo para mim. Bom, agora a gente vai para o resultado da nossa enquete do dia. Rodrigo, e aí? As pessoas acham que a nova catraca vai melhorar ou não? Não, Adriana. 68% disseram que não, que não vai melhorar essa mudança e 32% disseram que sim. Temos outras notícias importantes do dia? Temos sim, Adriana. Com a vitória da seleção brasileira por 3 a 0 contra o Paraguai e a derrota do Uruguai por 2 a 1 diante do Peru, o Brasil está classificado para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. Tem uma outra notícia também para quem é de Cachoeiro. No próximo mês, o Teatro Municipal Rubem Braga vai receber uma programação em homenagem aos músicos cachoeirenses Sérgio Sampaio e Roberto Carlos, que nasceram na cidade. A programação completa está lá no nosso portal ursim.com.br. Tá certo, Rodrigo. Obrigada. A gente volta a se encontrar amanhã. Ok. Até lá. Boa noite. Boa noite. Bom, o link Espírito Santo de hoje está terminando. A gente volta a se encontrar amanhã. Uma ótima noite para você. Até lá. Você fica agora com imagens da Avenida Reta da Penha. São 6 horas e 56 minutos. Record News. Informação para você crescer.